O deputado Pedro Kemp do PT reforçou a urgência de uma solução pacífica e a garantia dos direitos indígenas após o confronto entre a polícia militar e a comunidade Guarani Kaiowá em Antônio João que resultou na morte de Neri Kaiowá. Kemp cobrou explicações das autoridades e defendeu os povos indígenas. Eu não estou aqui acusando polícia militar, ninguém, até porque aconteceu uma morte. Está aqui a foto, um indígena levou um tiro na cabeça e foi morto. Não sabemos por quem, eu não posso afirmar quem matou, se foi uma milícia contratada, mas alguém matou. Esse tiro não caiu do céu, partiu de uma arma, de alguém. E eu não entendo nada de segurança pública, quem entende aqui é o coronel Davi, que foi comandante geral da polícia no Estado. Mas eu entendo que o papel da polícia é fazer a defesa da vida, é fazer a defesa das pessoas. Agora, aconteceu um assassinato, a polícia estava lá, a polícia deveria estar lá para proteger as pessoas. Então, eu aqui quero dizer uma coisa, já há mais de 20 anos que eu faço a defesa aqui da solução pacífica dos conflitos, da indenização dos fazendeiros, para resolver essa questão de uma vez por todas, para não deixar as partes brigando e virar um bang-bang. O deputado coronel Davi, do PL, saiu em defesa da polícia militar. Esta casa, pela mesa diretora, criou a Frente Parlamentar Invasão Zero, Defesa do Direito de Propriedade. E nós, deputado Pedro Queiro, no dia que nós tomamos posse, chamamos a comunidade indígena para participar, a FUNAI, todos aqueles ligados ao movimento indígena. Por quê? Porque é interesse dessa casa fazer um grande debate a respeito e buscar a solução. O excelente tem razão, a gente não pode mais viver nesse estado de coisa. Agora, eu vou defender sempre aqui, deputado, vou defender muito a minha instituição e os seus integrantes, porque eu sei muito bem por que eles estavam lá. Ninguém levantou assim, acordou no dia e falou assim, ah, hoje eu vou lá na Fazenda Barra para criar problema com índio. Não. Nós estamos lá com documento a fim de atender uma decisão judicial que pediu para que a PM estivesse presente no local para evitar conflito. Agora, V. Exª sabe que uns querem entrar e outros não querem deixar entrar. E o governo federal, que se fazia esse reconhecimento, há muito tempo não toma conta dessa situação. Nenhum governo. E aí quem paga um preço muito caro disso somos todos nós. O deputado Pedro Cianeto, do PSD, destacou que há décadas a região é marcada por conflitos envolvendo fazendeiros e indígenas na luta pela terra. Eu me questiono sinceramente se o governo federal quer de fato resolver esse problema. Porque nós estamos vendo uma morte hoje. Amanhã, pode ter certeza, se nós não tomarmos a decisão, vai continuar acontecendo. O que o governo federal precisa fazer? Estabelecer uma regra. Nós precisamos estabelecer indenização. Estão se falando hoje de mais de R$ 200 bilhões em valores de indenização. Será que o governo federal está disposto realmente a resolver esse problema? Então, eu acho que fica aqui o nosso protesto e um pedido para que o próprio Supremo Tribunal Federal, dentro dessa comissão de conciliação, possa estabelecer regra. Invasão é crime. Nós só vamos aceitar que possa ter essa resolução se nós tivermos indenização prévia, justa, em dinheiro, protegendo não apenas a propriedade privada, mas o Estado democrático de direito e que com isso a gente possa proteger a vida dos indígenas e dos produtores corais.